Não disse que os quatro God Speeds estavam presos em Ironhide? São todos drones cibernéticos com modem de voz. E esse falava. E falando nisso, será que você não tem protocolos de segurança pra esse lugar? Não coloca a culpa em mim. Eu tô tentando achar um jeito de entrar na dimensão espelhada. O que que você tá fazendo? Eu tava salvando o nosso velocista. Ah, que bom. Finalmente tá fazendo alguma coisa. Você pode me dar um tempo? Por quê? Parece que você não tá fazendo nada. Para! Vê se dá um tempo. Tá pensando no quê? Eu... Cisco, você é o cara da ciência. Deve ter algum tipo de plano, né? Cisco, você tá me ouvindo? Ralph, por favor. Eu tô tentando trazer nossos amigos de volta agora. Tá bom. Tá bom. Alegra, você disse que o relâmpago do God Speeds causou um tipo de explosão. É, ele pareceu uma tempestade de... Eu não tô pegando alguns naquela sala, mas foi um tipo de trovão que fez o estrago. Trovão, não. Vibrações. Faz sentido. Se for rápido o suficiente, vai criar uma explosão sônica. A velocidade se transforma em vibrações no ar. Só que esse God Speeds descobriu um jeito de reverter essas vibrações e usá-las pra tirar a velocidade de um velocista. Então ele se alimenta de energia. Como paramos ele? Bom, primeiro a gente vai ter que entender sônica vibracional muito, muito bem. Ótimo. E a gente entende? Na verdade, não. Eu sei quem pode ajudar. O Hartley. O Hartley Hathaway. Ele é um expert em psicoacústica e em vibrações sônicas. Ele também trabalhava para os laboratórios de Star. Ah, e também é um babaca que nos odeia tanto que uma vez ele quase fatiou as suas tripas. Ele também odeia o Flash muito mais depois da crise e a gente nem sabe porquê. Correção? Eu sei o porquê. A minha pesquisa sobre a crise encontrou a resposta pra isso. Cabanga? Não, era só eu e o Hartley. Não nessa linha do tempo. Os homens do flautista tentaram atacar você enquanto você estava distraído com ele. Mas, é, você viu e contra-atacou. Um deles tentou atirar em você, mas você revidou com um relâmpago. O relâmpago e a explosão da arma colidiram e... Acontece que aquele cara é a mão direita do Hartley. O Roderick Smith. E a nevástica. Foi mal, gente. Eu tenho... Eu tenho que atender. O Roderick Smith está preso em uma unidade de contenção de energia nos laboratórios Mercury. Aparentemente, essa é a única coisa que está impedindo ele de desintegrar completamente. Acho que isso significa que o flautista não vai ajudar. Bom, ele quase matou a gente. Então... Não vamos discutir sobre quem quase matou quem. Podemos consertar isso. Se a gente conseguisse dar um jeito nesse cara, o Roderick, curá-lo, talvez o Hartley concorde com o Tomaladaka e nos ajude. Eu tenho uma teoria.